Meninas O que é mãe? Olha só quem chegou pra ficar com vocês Vem ver Aqui ó, é as duas malvadas Que vão ficar aí com vocês Gostou das meninas malvadas? Mas Melhor eu ir pro trabalho Daqui a pouco eu já volto aí, tá? Tchau meninas, até a próxima Vaza da minha casa agora Essa é minha irmã Você não é a sua irmã Vaza da minha casa agora Vaza da minha casa agora E você vai lá na sua casa Eu não acredito que você fez isso Para com isso de mexer com a minha irmã Gente, me desculpa que a Tia Ozilo tá tocando uma chuta A música da Parabéns pra Xuxa Vamos continuando o vídeo Música de hoje é Sua irmã ficou triste Irmãzinha 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 Não chore Não chore Tira o olho Tira o olho Já vai ficar bem Já vai ficar bem Nossa, e agora? O que a gente tem que fazer? Irmãzinha Irmãzinha O que que aconteceu? O que que aconteceu? Não tô mais parando Não tô mais parando De chorar De chorar E agora, irmã? Já sei Vamos brincar lá fora? Vamos, irmã Só dessa vez que a gente me chamamos no mato ontem Hoje é domingo, dia 2 de abril de 2017 Merda O que aconteceu? Irmã Faz um churrasco que eu estou com fome Liga para o pessoal que já tá todo mundo vindo Liga pra pessoa pra vir aqui no churrasco, tá? Aqui tá o celular Minha mãe deu isso Esse é o meu celular agora Vou ligar pra... Vou ligar pro pessoal agora Alô? Oi Eu estou aqui fazendo um vídeo junto com a minha amiga Só espera terminar de gravar o vídeo E já chego aí, tá bom? Tá bom, irmã Não esqueço, tá? Ela disse que ela vai fazer o vídeo E ela tá chegando daqui a pouco aqui Ai, que demora Opa, uma pessoa chegou aqui pra dividir o churrasco Ô vagabundo Oxi Para de falar palavrão, sua merda Estou fazendo churrasco? Nossa, idiota Tu doeu? Tu doeu? Cheguei a cola Tá aqui Aqui está o meu controle Eu vou fazer depois o vídeo Lá na sua casa Hoje eu vou pousar hoje aqui na sua casa ou não? Pode sim pousar com a gente Obrigada Só espero ir no... Faz o meu quadro se quiser Pode fazer aqui em cima ou posso fazer... Ou pode fazer aqui embaixo Não vai me esquecer Opa Já achei Agora você não me escapa Você não vai me bater Volta aqui, meninas Eu vou te pegar Meninas, volte aqui Cadê você? Onde está elas? Ah, bom Vamos embora Que elas vão se ver comigo Vamos esconder elas e ela nunca vai achar a gente Meninas, cheguei Querido, cadê as meninas? Ué, elas estão lá fora escondidas Ué, elas estão escondidas e perto das duas malvadas Ô, tia Ô, tia As duas meninas me deram Uma... Aquela ali me deu um soco no olho Ah, vai embora da minha casa agora Mas mãe... Mas, tia Cala a boca Irmã, você viu aquele barulho? E agora, irmã? O que a gente tem que fazer? Estamos presos aqui A gente não tenta escapar Por isso a minha mãe vai me bater Por isso que a gente não vai fazer mais isso Por isso que a gente não vai mais se escapar Quem trouxe aqui é uma pessoa aqui de casa Ah, tia Sou eu Eu posso posar aqui hoje? Não, você não vai embolsar aqui juntas, meninas Você vai embora da minha casa e vai fazer alguma coisa lá Isso Então por isso, irmã O que a gente acontece é alguma coisa? Você tá entendendo, irmã? Então por isso que a gente tem que tentar mais E pra gente correr A minha mãe vai me matar nós Meninas, fiquem quietos daqui Eu não já falei? A gente não vai ser mais melhores amigas Melhor a gente correr pro quarto Chorar muito Meninas, abre aquele negócio Eu quero ir O que? Ah, bom, vamos embora Melhor a gente fugir logo Meninas, por que vocês estão chorando? Ô, pai A gente não vai mais ser mais melhores amigas Mas por que? Porque aconteceu em algum lugar O que aconteceu em alguma coisa? Fala pra mim Nossa, irmã O que a gente tem que fazer? Estamos careca Ué, por que o mundo tá levando todo mundo pra cá? Merda, estamos careca Que quê? Cala a boca, querida Tô conversando com as minhas filhas Vai pra sala agora Opa Vai pra sala agora Pronto, filho O papai se trocou Pronto O papai já colocou as nossas roupas Hoje eu vou cuidar de você Tá aqui, ó Um beijo Pra ver o próximo episódio Escreve aqui nos comentários Tchau Tchau